E aí pessoal, aqui é o Motobere, bem-vindos galera, de volta ano 1800, vamos continuar nossa colônia aqui, nossa empresa, eu terminei a quest da Barrel aqui e o nosso próximo jornal está esperando para ser aprovado. O pessoal está reclamando que não tem cerveja em Liquik, mas a felicidade está aumentando porque eu tenho crédito positivo e também porque eu construí meu porto, então vamos publicar esse jornal aqui do jeito que está, e também deixa eu fazer a quest aqui, você precisa entregar isso aqui aonde? Entrega aqui primeiro, depois você volta lá embaixo, né? Certo, vamos voltar aqui para o nosso porto. Ah, beleza, eu preciso então começar a fazer, eu já tenho pão, né? Então eu preciso começar a fazer cerveja, que é a próxima, cerveja não, sabão. Por que o pessoal está reclamando de cerveja? Ah, com grãos eu faço, com grãos e hops, que é um outro tipo de plantação, eu faço, com grão eu faço malta, com isso aqui eu faço, e junto com isso aqui eu faço cerveja. O problema é, essa ilha não tem fertilidade hops, então eu vou ter que fazer isso em outra ilha, que tenha fertilidade hops. No caso, o Sessenberg aqui tem fertilidade hops, então a gente vai expandir para cá em breve. Ele já mostra aqui que não posso construir, ó. Interessante. Bom, eu vou, eu já posso construir alguns navios aqui novos. Uai, estava meio bugado ali. É, deixa eu ver aqui, gunboat e este aqui. Vamos fazer então esse schooner. Ele me custa, deixa eu ver, 20 de madeira, 10 de, ah, eu preciso de velas para poder fazer os navios. Então, além disso, vamos começar a fazer as velas. Aqui, eu faço elas com a, com a lã que eu pego das ovelhas. Eu acho que está sobrando um pouco de lã. É, está sobrando bastante lã. Inclusive, vamos, eu vou deixar do jeito que está aí. É, vamos fazer então mais algumas celas, ou, celas não, velas. Se houvesse aqui seria legal, né? Ainda mais... Será que não cabe nenhum espaço aqui? You got to be kidding me. Cara, está difícil fazer esse negócio, hein? Eu ia fazer ele de cá, né? Mas... Era um lugar que... Espera aí, uai, o que é isso que é? Você está falando que eu já tenho que entregar a quest? Tá, vamos entregar isso aqui primeiro. É, eu acho que, pelo jeito, eu preciso pegar o outro negócio aqui primeiro, antes de entregar esse aqui. Então, vamos entregar. Ah, tá. Beleza. Então, para entregar, é só entrega por lá. Eu achei que podia entregar pela... diretamente no navio, né? Mas, não. O que é isso aqui? Ah, a atratividade da minha cidade, ela subiu um pouquinho, por causa da natureza, cultura... É... E eu preciso de melhorar as outras coisas aqui, né? Deixa eu voltar a pensar no que eu estava fazendo aqui, que é justamente as velas. Eu podia focar elas em fazê-las aqui, ó. Se não me engano, o porto, ele serve como uma warehouse. Então, a gente pode deixar as velas de cá. Que eu acho que vai fazer um pouco de sentido, né? Duas dessas. Provavelmente eu vou precisar de outra fazenda de ovelha. Mas eu podia fazer mais uma por aqui. Acho que eu vou determinar um limite aqui, pra essas... casas. Na verdade, o limite é esse, né? Então, essas casas aqui não vão passar daqui. E aí, depois eu provavelmente vou ter que fazer outro mercado, mais ou menos, de cá. Pra poder expandir essas casas, né? É... Eu tô com... Eu tô precisando de mais trabalhador. Não, 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 não. Permissão pra... Pra dar certo ali em outra ilha? Eu não dei permissão pra ele, mas eu não sei porque que ele pediria permissão pra mim. Assim que eu terminar aquele outro negócio lá embaixo, aquela quest, vou pegar meu navio e trazer pra cá, porque eu preciso construir logo uma... um porto aqui. Pra poder construir alguma coisa aqui, que no caso vai ser fazenda de hops, pra eu poder fazer cerveja. Inclusive, eu podia até fazer a cerveja de cá. É... Aqui tem fertilidade... Aqui tem fertilidade de grão. Então, dá pra eu fazer o grão e a cerveja aqui, em vez de fazer a cerveja aqui, levar pro outro lado... Ah... Ah... A hops aqui, e depois levar pro outro lado. Tá vendo? Ainda tá chegando lá no caminho. Certo. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que tá... O que que eu tô precisando? Eu preciso de mais... Ah, eu já tenho trabalhador, né? É... O que eu ia falando? Eu preciso de atualizar alguns trabalhadores aqui. É, aqui não tem o requerimento, mas eu preciso melhorar toda essa galera de cá. É... Tá, e também... Vamos começar a processar sabão. Então, no caso, a partir dos porcos, a gente faz... Tal de telo, que vai levar sabão. Isso aqui deve ser banha, né? Tá, eu vou fazer outra fazenda de porcos de cá. Nós temos a work... Ah... A warehouse ali. Vamos. Tá, é de volta aqui. Vamos fazer então mais algumas de porco. É... Se tudo dá certo, quantos são? São três aqui. Então, se eu fizer aqui, dá pra caber... Um aqui, exatamente. Aqui também dá, né? Então, acho que dá pra fazer dois aqui, quer ver? Mas aí eu vou precisar de... Perder um espaço, dois espaços. Vamos fazer de cá mesmo. Um aqui. E outra de cá. Aí essa a gente faz assim. E essa a gente faz... Assim. E aí se eu puxar uma rua aqui... Fica direitinho. Eu podia caber... Colocar alguma outra coisa de cá também. Mas eu acho que eu vou fazer... Caminhozinhos aqui de... Só pra deixar um pouquinho de grama aí mesmo. Beleza. É, aqui eu não fiz a estrada até o fim. Pronto. Daí eu posso... Eu preciso, na verdade... Aqui tem acesso a qual warehouse? Aquelas duas. Parece. É como uma prisão aqui. O que ele falou? É a produtividade que podia ser melhor, né? Não tô mais recebendo direto daqui. Não sei... Por que que você entrega pra lá... Em vez de entregar aqui do seu lado, velho? E tem como a gente melhorar um pouco essa... Esse direcionamento dos bens, né? Mas, ok. Falar nisso, outra coisa que eu podia fazer... Era a estrada aqui, ó. Essa... A estrada melhor. Custa bastante tijolo. Mas, ela... É... Acelera a galera que tá nela. Pra poder carregar mais bens. Aqui eu também tinha que melhorar de novo. Só que, pra isso, eu preciso de mais... É... Eu preciso de liberar o terceiro nível de população, né? Que são os artesanos. Deixa eu já fazer aqui o... Esse item. Dá pra fazer de cá, ó. Não, deixa eu ver qual... A fábrica de sabão. Qual que é o processamento aqui. Um e tal. É... Aqui eu preciso de uma dessas. Na verdade, eu preciso de duas dessas. Dois negócio de... De... Dois desse e um... Uma fábrica de sabão. Eu preciso de dois desses. Eu vou ter que perder um pouco de espaço ali atrás. Ou eu posso fazer logo assim. Aí eu coloco uma estradinha aqui só pra... Pronto. Daí a gente vai ter, então... Os porcos sendo processados em... Banha. Daí da banha a gente vai fazer o sabão. Que eu só preciso de uma fábrica dessa. Posso colocar ela... Ah, eu preciso de aço pra fazer essa fábrica. Tá, então agora a gente vai ter que começar a fazer viga de aço. Ou seja, vamos começar a fazer nosso depósito de ferro. Cadê? Eu já tenho vela suficiente pra fazer navio? Tenho. Vou fazer um desse e um... Depois eu faço o outro. Cadê meu navio principal? Pega esse flotsam aqui. Minha quest ainda tem nove minutos pra pegar. Quase que eu esqueci dela. Eu entregue isso aqui aqui. Depois você volta ali pra poder... Colonizar aquela outra ilha. O que é isso aqui? Atratividade e tal. Beleza. Eu vou ficar... Pelo jeito... Ficar mudando o nome. De cada dessas ilhas. Só quando tiver um motivo bem específico. Quando a ilha já estiver bem desenvolvida. E a gente quiser, sei lá, colocar um nome temático. Aí eu acho que rola. Beleza. O que mais eu preciso fazer? A igreja já construí. Isso aqui eu já construí algumas coisas. Pão a gente já tem. Eu só preciso então começar a fazer a... Produção aqui de aço. Essas casas, elas vão precisar de escola. Já tá na hora, então. É, eu preciso de aço pra poder fazer a escola. Então, meu próximo foco tem que ser a... Tem que ser a produção da escola. Passando um pouco de... De tijolo fazendo essas estradas, mas eu acho que vale a pena. Pra acelerar a... O movimento, né? É, aqui tem muito transporte chegando nessa coisa aqui. A gente vai ter que melhorar ela. Ou então dividir colocando uma segunda warehouse pra cá. E essa aqui mais pra cá. Aqui é outra warehouse já. Essa aqui não tá tendo problema, né? Só essa aqui mesmo, porque tem muita coisa conectada nela. Mas tá de boa. Tá, vamos entregar os itens que a gente precisa. Relacionamento aumentou com o cara. Beleza. Então você já pode vir pra esta... Essa ilha. Eu não lembro, eu não sei exatamente nesse ano como que a gente... Como que a gente faz um novo porto. Mas antes você fazia com... Você chegava o navio perto da nova ilha e construía... Pois é, o problema é saber... Não sei se nem se desbloqueou já, né? É o harbor. Eu preciso fazer tipo um trading post. Legal que... Pode dividir as coisas assim, né? Mas eu vou deixar aqui por nível mesmo pra... Ficar mais fácil de... Ficar o que eu já entendo, né? Esse navio tá vindo... Na verdade vem... Pra cá. Vamos ver como que a gente... O que a gente precisa fazer pra poder... Chegar ali. Esse navio então, ele tá pronto. A gente pode começar a fazer um tipo de comércio. É... Eu não sei se tem... Deixa eu ver aqui... Falta de comércio. É... Eu acho que a gente não consegue fazer, por exemplo, comércio deles. É, não dá. Mas o que eu posso fazer é desses dois aqui. Só que... A gente pode vir daqui pra cá. E a gente pode comprar tijolo, coisa a coisa. E a gente pode vender... Todos esses itens que a gente tá produzindo. Infelizmente... É... Eu não sei se eles vão comprar, né? Cadê minhas roupas? Pode carregar e vender as roupas. Ou então deixar lá pra vender automaticamente. É... No caso não vale a pena a gente... Fazer isso agora. Vai ter que ser entre duas... Duas cidadezinhas nossas. Ou eu podia trazer mais madeira e... Opa, isso aqui não é a minha cidade. Mais madeira e... E tijolo, né? Mas... Essa parte aqui... Vamos puxar a outra estrada aqui. Manter... Manter assim. Eu não sei se vai dar certo o tamanho. Mas vamos deixar do jeito que tá. Tá, então... É... Eu tô com bastante trabalhador. No caso eu precisava de um pouco mais. Posso melhorar algumas dessas casas aqui. Essas aqui não dá pra melhorar. Porque não tem gente suficiente. Eu acho que justamente porque não tem... Não tem acesso ao mercado. Tem acesso, porém não é aquele acesso, né? Ahn... Mas aos poucos a gente vai melhorando o que dá. Deixa eu fazer então aqui... A nossa próxima... Construção. Que é justamente a... Justamente a construção de ferro. Uma mina de ferro. E eu também preciso de... É... Carvão. Esse carvão aqui é carvão vegetal. Então a gente pode construir ele... A gente deve construir ele no meio da... Da floresta. De preferência... É... Ele não precisa de... Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra gente fazer... Olha, ele tá com 0,15 aqui. É 100%. Vou fazer um dele. Pra cá. Tá, vai plantar... Ah, ele planta a floresta. Não precisa colocar ele exatamente perto de uma floresta que ele existe, tá? É... Se o navio já tá aqui... Ah, aqui ó. A gente já pode fazer o porto. Caso pra construir eu preciso de... Oito de... De aço. Dez de madeira e 2.500 de ouro. Vamos voltar lá pra... Nosso porto. Oito de aço. Dez de madeira e 2.500 de... De ouro. O ouro eu imagino que a gente pega automaticamente. Não precisa colocar no navio. Como é que tá aqui? Ó, esse aqui diminuiu já. Não tá tão... Tão necessitado de... De bens. Eu tô começando a ter muita salsicha. É isso? É. Definitivamente a gente tem que vender salsicha. Vou manter só 60. Pão, pelo jeito, também tá aumentando bastante. Vamos manter só 60 também. Apesar de que, claro, né? Vai aumentar a nossa população de trabalhador. Então, a gente vai precisar fazer mais pão. Aqui eu preciso de uma warehouse. Fazer... O beck no cantinho vai ser melhor, né? Mas eu acho que o ideal é fazer do lado mais central aqui, ó. Tá. E aí... É... Essa junta com essa. Já tem acesso àquela warehouse. Perfeito. A eficiência aqui tá muito baixa. Por quê? Não sei. Vamos ver se vai aumentar a eficiência depois. Aqui não tá... Fala que não tá tendo acesso. Eita, nós temos chance de... De... Revoltas. Provavelmente se eu tiver condições de trabalho muito ruins e tal. Pra isso que entra a polícia, né? Tá. E aí depois desses dois, a gente vem e faz a fornalha. A fornalha, tecnicamente... Fazer ela de cá. Na verdade, esse negócio aqui é maior. Fazer a fornalha aqui. E a... Não sei como é que é o nome disso. Usina de processamento de aço. Sei lá. De cá. Daí aqui a gente pode construir alguma coisa depois. Talvez até outra fornalha. Principalmente porque essa fornalha parece que ela... Demorou um pouco mais pra fazer a... A viga, né? Vamos ver. Se eu ver que eu tiver muito carvão e ferro... Deixa eu fazer mina de carvão também. Só que a mina de carvão eu não desbloqueei ainda. Ah, eu preciso de 250 artesãos. Pra poder parar de fazer mina... Carvão vegetal. E começar a fazer... Pegar carvão mineral, né? Provavelmente vai ser bem mais eficiente que o carvão lá. Ó, tá vendo? Tanto que eu já preciso de pessoas. Vamos começar a fazer mais casas. Começando aqui mais ou menos no meio. Né? Dois desse. Dois desse. Dois desse. De cá, se eu fizer, eu vou ter o mesmo problema ali. Que aqui, né? É, vou fazer então... É, vou deixar aqui por enquanto. Posso fazer de cá. Já, tô precisando de madeira pra fazer mais o resto. Mas assim que isso aqui for feito... A gente vai ter casa... É, suficiente pra todos os trabalhadores... Pra todos os fazendeiros. A gente vai poder subir fazendeiros. Na verdade, eu acho que eu já posso atualizar esses fazendeiros agora. Mais madeira, né? Eu preciso de muita madeira, na real. Tô achando que eu vou precisar aumentar... A nossa produção de madeira, será? Não, daqui a pouquinho eu compro madeira aqui da galera. Ah é, você precisa de... Quanto é? 20 de madeira? Onde eu posso guardar isso aqui? Eu posso guardar isso aqui no porto? Espero que você tá... Muito longe do porto. Aí. Guarda aí e... Vamos pegar... Madeira. Quanto de aço mesmo que eu preciso? Eu não vou lembrar. Acho que é... Sei lá. Eu vou chutar 10 de aço. Ó. Já posso atualizar algumas casas. Casas que eu preciso de construir... Estrada pra elas. Vou atualizar essas aqui. É, falta madeira pra atualizar mais. E eu preciso pelo jeito... É, mas o pessoal tá chegando aqui nessas casas de fazendeiro. E aí, eu coloco uma escola aqui na ponta e outra escola aqui na ponta. A gente vai chegar e atingir essa galera que tiver mais externa. Essas casas aqui eu melhorei. Porque talvez eu coloque outra escola pra cá. Mas essas aqui eu não pretendo melhorar muito não. Talvez só essas. Mas essa aqui no meio não. Porque senão vai ficar longe da... Das construções de nível 2. Cadê o valor? Sacanagem que ele não me fala, né? É... Eu podia comprar o aço também. Mas eu comprar o aço... Vai ser bem, bem caro. Só acelerado aqui no tempo. Você não tem... Ó, já tá começando a ter, beleza. A eficiência aqui pode aumentar. Tá faltando carvão. O carvão tá muito longe. Acho que eu vou fazer outro negócio de carvão mais perto. Posso fazer de carvão mais perto. Posso fazer de carvão mais perto. Mas eu acho que é melhor... E vai ter uma outra mina. Vou fazer assim. Vamos ver se esses dois vão produzir carvão. O suficiente pra gente manter carvão aqui em uma... Quantidade alta. Pra poder... Colocar bastante aço de cal. Estamos fazendo. Eu acho que é 10. Eu não tenho certeza. Vamos levar... 20 de madeira e 10 de... De... De viga de ferro. Pra ver se dá tudo certo. Ah é, de cá eu ia fazer uma... Um corredorzinho de árvore. Na verdade... Pronto. Aí tem acesso. Caso precise acessar lá... Já tem acesso. Vamos ver se... Meu... Carvão tá subindo. Minha roupa tá diminuindo. Significa que eu preciso de um pouco mais de roupa. Minha lã também tá diminuindo muito. Porque eu tô fazendo vela. Na verdade as velas... Vamos atingir aqui... Deixar 50. O resto a gente pode vender. É... E eu preciso fazer mais ovelha. Ela precisa de um espaço de... 3x3, né? Quer dizer, 6x6. Ó, tá reclamando que... Não tem trabalhadores na fábrica. Que o pessoal não tem escola. E não tem sabão. Então são... Três notícias bem ruins. Eu vou publicar, infelizmente... A produtividade vai diminuir nesses lugares. Mas isso me indica mais ou menos... O que a gente precisa pro nosso. É... Ela... Aumentei a reputação com ela porque ela... Gostou que eu assumia a culpa no... Papel. O jornal. É... Pois é, eu podia fazer de cá, né? Mais ovelha. O que é isso aqui mesmo? É o tal do schnapps. Por enquanto o schnapps tá de boa, né? Mas eu definitivamente preciso de mais ovelha. Não preciso fazer essa estrada aqui, não. Eu não sei o que eu vou colocar de cá. Mas com essas duas aí, provavelmente vai dar... De boa. É... Pra eu atualizar essas casas... Qual que é o problema com elas? Não tem... Não tá cheio de pessoas. Qual que é o problema com vocês? Tá precisando de peixe agora? Nossa, eu tô com zero peixe. É porque eu não tô aumentando minha produção, né? De peixe. Tá aí um erro grave. Vou ter mais duas peixaria aqui. Aí vai ficar de boa. Pronto, já tenho trabalhador suficiente. Já tenho fazendeiro suficiente. Mas ainda assim, eu preciso melhorar minhas outras casas, né? É... Certo. Ah, eu tenho aço já. Então vamos pegar aqui... Cadê meu navio? Meu Endeavor. Vamos fazer... Dez de aço. Eu acho que é o suficiente. Vamos fazer nosso primeiro... Colonizar nossa segunda ilha, né? Nossa primeira ilha colonizada. É, eu preciso de mais trabalhador. Não sei por que que deu aquele bug lá de... Bug não, né? Mas mostrou... Mais coisa que outra coisa. Eu preciso de mais felicidade. É... Pra eu fazer a escola, eu preciso de quanto mesmo? 20 de... De aço. Como é que tá a sua eficiência? 96, 97. 97, 97. Beleza. E aqui, 98. Só porque tá faltando trabalhador, eu acho que é por isso que a eficiência tá diminuindo. É... Eu também tô com um monte de... Por enquanto, eu tô com um monte de recurso banha, que eu não tô utilizando. Meu ferro tá subindo, eu não tô utilizando todo o ferro que eu tô processando. Então, é... Seria por isso que eu tava querendo fazer outra fornalha dessa. É, o ferro definitivamente tá no limite. Não sei se eu preciso construir outra. Se eu ver que tiver... Que tá... Que o ferro tá muito no... O armazenamento de ferro tá sempre no limite, eu... Construo outra coisa de ferro. Outra... Processamento de ferro, né? Pra gente gastar mais ferro. É... Cadê... Essas casas aqui precisam de mais peixe. Vamos lá, gente. Vamos lá, peixe. Dá pra eu comprar um pouco de peixe, né? Não sei se vocês me vendem peixe. Você não vende. Espero que você não vende nada. Tem que começar a descobrir outros... Outras cidades, né? Você já pode construir isso? Já. Era oito. Oito e dez só. Mas é bom que eu trago algumas coisas pra cá. É... É... Ele... Eu não deixei ele expandir. E aí... Ele... Ficou chateado agora porque eu expandi. Aqui a gente começou com algumas coisinhas. Bem pouca. Eu não sei se nessa ilha... Ah, provavelmente eu vou precisar de... Fazendeiro aqui também. Mercado de fazendeiro. Vou ver que ele é um depósito de alguma coisa. De argila. Depósito de carvão. É... Dá pra fazer as casas mais ou menos aqui no meio. Fazer mais ou menos o mesmo layout de antes. Aqui não vai precisar de tanta casa, né? Eita. Tá. E aí... Eu vou fazer... Ah, é. Só que aqui precisa de madeira, né? Tá. E agora começa o comércio. Vamos fazer uma rota entre... E rota de comércio pra comprar. É charter que eu quero. Eu quero madeira. Pegada daqui. Levada pra cá. E eu preciso levar 10 de madeira. E aí... Vai. Quem que vai fazer? Qual navio que vai fazer essa rota? Normalmente você precisa escolher o navio. E automaticamente vai pegar esse... Essa escuna aqui que eu construí. Não sei. Vamos ver. Como que esse negócio vai funcionar. Ó, já posso melhorar algumas casas aqui. Melhora... Essas aqui do canto. Mas... Ah, é. Aqui não tá... Aqui tá meio longe do mercado, por isso... Outra coisa. Essa... Essa... Estação de... Anti-incêndio aqui. Eu vou precisar de outra. Lá de cá. Pra cobrir melhor essa... Vamos saber qual ilha que você tá pedindo. Ah, vamos permitir. Ou ele tá falando que ele pode... Ele tá pedindo permissão pra fazer uma nova colônia na minha ilha. Ou na minha ilha? Aí não, né? É, só que aqui não vai rolar isso, não. Faz a estrada assim. E assim. Tá. Então aqui eu preciso de madeira, né? Como eu disse antes, eu não sei exatamente como que a gente... Será que isso aqui precisa de... Ah, é. Deixa eu construir outros navios também. Do navio de guerra. Vou usar um pouco das armas que eu tinha feito antes. Aqui eu já tenho 14 de viga de aço. Preciso de mais. More. É. Meu ferro realmente tá subindo. Meu carvão também tá subindo. Então dá pra fazer uma outra dessa aí. Se for o caso, a gente vende esse... Ferro processado. A distância é boa aqui, que aí a gente pode... É, na verdade acho que não foi uma boa não. Eu acho que não dá pra fazer bucha aqui. Ah, tá. Só que, claro, vai começar a ficar... É... Nebuloso. Deixa eu aumentar a eficiência da... Destas... Figas. Por quê? Porque... Que a gente tá tendo muita... Muito aço aqui. Muito ferro processado. E eu preciso de... De ter aço, né? Mais aço. Daí é bom que isso aqui aumenta um pouco a eficiência. A eficiência dessas duas já tá bem alta. É, eu preciso de mais trabalhador. E ver essas casas aqui. Legal. Preciso de mais também fazendeiro agora. Vou fazer pra cá esses fazendeiros. Ou será que eu faço? Faz eles aqui no meio. Que aí pelo menos vai ter acesso já ao mercado inicialmente. Aí eu tô precisando de um pouco mais de madeira. Vamos lá, madeira. Vamos lá. Acelerar um pouco o jogo também. Falar nisso, eu sei que já passou muito da hora da gente terminar esse episódio. Mas, como eu digo... Esse ano tá muito bom. Tá bem divertido de jogar. Então tá. Então agora eu tenho trabalhador. Vou ter... Eu tenho mais fazendeiro. Vou ter mais trabalhador. Minha cidade aqui tá crescendo, prosperando. Falta uma viga de aço. Pra gente ter... É... Uma escola. Vamos construir... Ela como sendo a última coisa que a gente vai fazer nesse episódio. Eu vou fazer ela... Tá. E o resto aqui a gente vai encher de... Algumas coisas de decoração. Beleza. Então agora o pessoal vai ficar ainda mais feliz, né? Eles vão ter a escola. É... Eu preciso ainda de sabão. Pra fazer o sabão a gente precisa de quanto? De aço? Quatro. Então vai dar pra fazer uma fábrica de sabão. Eu só preciso de uma dessa pra poder começar a produzir. Pronto. Faz ela... Deixa eu ver. Faz ela de cá. Aí fica perto disso aqui. Infelizmente eu não consigo fazer esse... Pronto. Faz assim que aí... Fica de buenas. Tem acesso a esse... Essa warehouse. Eu preciso melhorar ela. Só que pra melhorar ela eu preciso de artesãos. Que são a nova... É... Novo tier de população. Nem sei como que eu desbloqueio eles. A gente vai ter que começar a ver isso nos próximos episódios. Galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou!